Yeah, a gente não sai, sai, sai Yeah, yeah, yeah Fechei os olhos pra não ver o que tu fazes comigo Tu não puxas, se eu não puxar é motivo pra concito Eu acho um pouco esquisito, tu não ligas, eu ligo Eu não posso ter amigas, mas tu tens boi de amigos E eu nem sei a diferença quando estás bem ou mal Porque pra mim não é normal, tu fatigas a moral Gere amor no imortal, se reclamas toda hora Se tu estás dentro, eu estou dentro, mas se eu estou dentro, estás fora Baby, eu gosto do que gostos, não gostas do que gosto Não postas, eu te posto, perguntas e eu respondo És orgulhosa, és carinhosa, és fria, és atenciosa És ausente, és bop-sol, és estranha, bop-sol Eu já te apresentei em casa, mas só que és na internet Na cama tu ficas brasa, mas o ciúme te arrefece Já vejo que és insegura, só que és manter a postura Mas só que dessa forma me torturas Porque te ama não é fácil, te deixa não é fácil Tá contigo é bom, mas lida contigo não é fácil Porque a gente tá a acabar, a voltar A voltar, a chorar, a lembrar o quanto a nossa vai bad good Se ama não é fácil, te deixar não é fácil Tá contigo é bom, mas lida contigo não é fácil Porque a gente tá a acabar, a voltar Tá a voltar, tá a chorar, tá a lembrar o quanto a nossa vai bagulho E eu não gosto que dizes, mas eu amo a tua voz Pra não discutir, é melhor nem falar de nós O teu sim é não, o teu não é sim, mas enfim Tenho que começar quando dizeres fim, é sempre assim E essa tua forma de frente, me apego cativo Eu sou te cativo quando queres ser cativada Sempre uma educada, chateada, trombuda Esqueço os teus defeitos quando penso nessa bunda Cheguei ao ponto que és o meu ponto fraco Vou dar um desconto e perdoar os teus atos Vou mudar a página, mudar a página, mudar a página, mudar a área Já me ofartei, mas eu não fico mais farta Vou pedir adeus pra guiar todos os teus passos Vou mudar a página, mudar a página, mudar a página, mudar a área Porque te ama não é fácil, te deixa não é fácil Tá contigo é bom, mas lida contigo não é fácil Porque a gente tá a acabar, tá a voltar Tá a voltar, tá a chorar Tá a lembrar o quanto a nossa vibe é good Te ama não é fácil, te deixa não é fácil Tá contigo é bom, mas lida contigo não é fácil Porque a gente tá a acabar, tá a voltar Tá a voltar, tá a chorar Tá a lembrar o quanto a nossa vibe é good Ya, 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 ya Não é fácil, tua mão não é fácil, não é fácil, não é fácil